Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer. Anota, Gabs! Galera, nesse vídeo vamos fazer a resolução da questão 10, última questão da prova dissertativa da UERJ 2020. Eu vou sair da frente. Enquanto isso, você curte o vídeo, se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho pra ser notificado das lives. Pausa o vídeo e tenta fazer você sozinho primeiro. Foi? Então, lê comigo, mas não esquece de curtir esse vídeo. Curte aí. Vai. Já tô vendo. Curte aí. Muito bem. Então, bora. Vamos lá, pessoas. O polimônio p de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo mais 13x ao quadrado menos 36x mais 36 é divisível por x menos 2 ao quadrado. Calcule p de 2 e resolva a equação p de x igual a zero. Gente, se você manja muito de polinômios, a primeira parte do exercício já era, já. Por quê? O que significa p de x ser divisível por x menos 2? Inclusive por x menos 2 ao quadrado, ao cubo, etc. Ser divisível por x menos 2 significa que p de 2 é zero. É isso que significa ser divisível. Tá legal? Significa que se no lugar do x eu colocar a raiz desse cara, o resultado dessa conta vai dar zero. A raiz desse cara é também raiz desse cara. Tudo bem? Mas vamos supor que você não acredita em mim. Vou apagar isso aqui. Eu já sei que vai dar zero, tá bom? Vou apagar. Eu vou lá e vou escrever p de x é igual a x à quarta potência menos 4x ao cubo mais 13x ao quadrado menos 36x mais 36. Aí eu vou abrir o polinômio. Quem estava na live de ontem lembra o que significa abrir. O que significa abrir, pessoas? Significa apagar o x e no lugar dele colocar parênteses. Eu vou abrir o polinômio e aí eu vou colocar o que eu quiser dentro. O que eu quero por dentro? Eu quero colocar o número 2. Aqui, 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 aqui e aqui. Porque eu quero descobrir o p de 2. Beleza? Daí eu vou fazer essa conta. 2 à quarta dá 16 menos 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 4 dá 32. Mais 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 13 dá 40 e 12. 40 e 12 é 50 e 2. Vocês gostam desse jeito de fazer conta? Menos 36 vezes 2 dá 60 e 12. 60 e 12 é 70 e 2. mais 36. Tá bom. Agora a gente tem que resolver isso aqui. Quanto é que vai dar? Deixa eu ver. 16 menos 32 dá menos 16. 72 negativo mais 36 dá menos 36. Menos 36 com menos 16 dá menos 40 e 12, que é 52. menos 52 com mais 52 deu 0. P de 2, portanto, é igual a 0. Como a gente já sabia, entendeu? Se você já manjava desse conceito de polinômios, já sabia isso de cara. Esse daqui é tipo o nosso item A, né? Se vale isso, então vale isso, então vale isso e assim vai. Antes da gente fazer o item B, se você ainda não curtiu esse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal e dar aquele peteleco gostoso no sininho. Se você quiser ajudar mais o canal e ajudar outras pessoas que possam precisar de conteúdo de qualidade gratuito, compartilha nas suas redes de estudos, no Facebook, no WhatsApp, na escola, no cursinho, beleza? Bora lá. Vamos fazer o B. Resolva a equação p de x igual a 0. Tá. Aí sim, agora a gente tem uma treta. Aquele que quer que a gente resolva uma equação de quarto grau, né? Isso aqui tudo igual a 0 é uma equação de quarto grau. A gente sabe resolver a equação de quarto grau? Não. Então, qual que é a estratégia que a gente tem na matéria polinômios para resolver uma equação de quarto grau? É usar o dispositivo prático de Brio Ruffini para reduzir para grau 2 e aí tacar báscara. Como eu sei que esse polinômio todo é divisível por x menos 2 ao quadrado, então não só eu sei que o número 2 é uma raiz, como eu sei que ele é uma raiz dupla. Esse expoente 2 lá em cima significa que ele é uma raiz de multiplicidade 2. O que que isso significa, Gabs? Significa que eu posso usá-lo como combustível no Brio Ruffini duas vezes. Ah, Gabs, o que que é esse negócio de Brio Ruffini? É uma técnica para reduzir o grau de um polinômio, tá legal? Cada vez que eu uso, eu reduzo um grau. Grau 4, uso uma vez e fico com grau 3, uso outra vez e fico com grau 2. Eu vou mostrar agora passo a passo como é que eu faço, mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem um vídeo no meu canal, na playlist matemática completa, se eu não me engano, só sobre polinômios. Tá bom? Lá eu ensino a fazer o Brio Ruffini. De qualquer maneira, como é que eu, Gabs, faço? Eu faço assim. Primeiro, nessa parte, eu coloco todos os coeficientes na ordem sem pular nenhum. Então, coeficiente de grau 4 é o número 1, coeficiente de grau 3 é o número menos 4, sim, tem que levar o sinal e tudo. Coeficiente de grau 2 é o número 13, coeficiente de grau 1 é o número menos 36 e coeficiente de grau 0 é o número 36. Aí eu faço uma barra dupla aqui, que vai separar o resto da divisão do quociente da divisão. E aí eu vou colocar o meu combustível, que é o número 2. Só que eu já vou colocar ele duas vezes, porque eu sei que ele é uma raiz dupla. Vou fazer uma barrinha aqui e vou fazer conta por conta. Então, primeiro passo, eu baixo o primeiro número. Simplesmente baixo, escrevo lá 1. Aí eu multiplico por esse combustível, somo no próximo. Tá bom? Quem nunca viu isso, é isso que eu vou fazer. Vou repetir esse processo várias vezes. Então, 1 vezes 2 dá 2, 2 menos 4 dá menos 2. De novo, pega esse cara, multiplica por esse. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, soma com esse. Menos 4 mais 13 dá 9 positivo. 9 vezes 2 dá 18, soma com esse. 18 positivo menos 36 dá menos 18. De novo, menos 18 vezes 2 dá menos 36, mais 36 dá 0. Tinha que dar 0 aqui, tá legal? Dar 0 aqui significa que 2 é, de fato, raiz do polinômio P. E a gente já sabia que era a raiz do polinômio P, porque o enunciado disse que era divisível por x menos 2. Tá tudo conectado. Exerci o lindo pra vocês treinarem em polinômios. A gente vai fazer de novo agora, só com essa parte que tá dentro da barra dupla. E agora a gente vai colocar uma nova barra dupla aqui. E o novo resto da divisão vai ter que ter aqui embaixo e vai ter que ser 0 também. Beleza? Estamos de novo agora. Só que agora eu vou ter que tomar cuidado, não vou usar mais isso. Eu vou pegar esse 1, vou baixar. Não tô usando mais essa linha, tô usando só essa. Baixo o 1, vezes 2 dá 2, mais menos 2 dá 0. 0 vezes 2 dá 0, mais 9 dá 9. 9 vezes 2 dá 18, mais menos 18 dá 0, como tinha que ser. Esse 0 tá bom e esse 0 tá bom também. Tá vendo esse 1, esse 0 e esse 9? Olha isso. Antes era 1x⁴, depois ficou 1x³, agora é 1x² mais 0x mais 9. Se eu já sei que duas das raízes desse polinômio são o número 2, então as outras duas raízes desse polinômio são as soluções da equação x² mais 9 igual a 0, que é isso aqui. Tá legal? x² mais 9 igual a 0, eu vou ter x² igual a menos 9. Tem solução? Então, no conjunto dos números reais, não tem. Então eu vou ter que avançar para o conjunto dos números complexos. como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar assim, x vai ser igual... Isso que eu vou fazer é um pouquinho ruim, tudo bem? Só que não dá tempo de explicar com precisão maravilhosa o que eu vou falar agora, tá bom? Se você fizer isso aqui na prova, ele vai aceitar o que eu vou fazer agora. Se você fizer isso na prova, ele vai aceitar perfeitamente. Agora, se você que tem aula comigo e quiser saber o porquê que isso daqui é ruim, me pergunta em sala de aula, tá bom? É um detalhe do detalhe do detalhe. x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Aí eu vou separar isso como mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 9. E, portanto, o meu x vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vai ser o número complexo i. Já ouviu falar dele? E raiz quadrada de 9 é 3. Aí, só para escrever bonitinho, fica mais ou menos 3i. Como o comando do exercício é resolva, né? Então, a resposta tem que ser um conjunto verdade ou um conjunto solução. Tanto faz. E qual vai ser esse meu conjunto verdade? Vai ser o conjunto que possui o número 2, que era uma das raízes, o número menos 3i e o número mais 3i. Não preciso escrever esse mais. Só coloca 3i e já tá bom. Aí, Gabs, não tem que escrever o 2 duas vezes? Não. Pode escrever o 2 duas vezes? Pode. Mas precisa? Não precisa. Mas pode? Pode. Beleza? Essa daqui é a resposta. Esse daqui é o conjunto verdade. Tá bom? Exercício lindíssimo de polinômios. Isso daqui é ótimo para eu colocar na apostila do exato. E é isso aí. Se esse vídeo agregou valor na sua vida, não esquece de agregar valor na minha vida curtindo esse vídeo aqui. Na verdade, você agrega valor na vida de um monte de gente, porque o YouTube entende que esse canal é importante e divulga para mais pessoas que não poderiam pagar um cursinho, por exemplo, e vão ter uma aula de altíssima qualidade. Tá legal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Sempre prazeros a se vê-los. Um beijo e até a próxima prova. Tchau. Tchau.